E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Coelha, e tô aqui pra fazer mais um vídeo, e dessa vez um vídeo de uma coisa bem diferente aqui, porque eu tô aqui com o Azor. Oi, oi galera, aqui é o Mano, o Azor. E galera, é o seguinte, pra quem não sabe, estamos chegando a 1 milhão de inscritos, meu Deus do céu, meu coração assim fica louco. Enfim galera, pra você me ajudar a chegar a 1 milhão de inscritos, é simples, é só você se inscrever no canal, e também passar o canal pra alguns amiguinhos seus, pros amiguinhos, pras tias, pros tios, pra familiares, e é nóis, beleza? Se inscreva também no canal do Azor, que vai estar aí na descrição, então vamos para o vídeo! Vem Coelha, vamos por aqui, vamos passear por aqui. Sim, vamos, e sobre aquilo, aquele, que aquele senhor falou, o que você acha? Você acha mesmo que vai vir um tsunami do nada? Ai, eu acho que ele tava falando mentira, porque como é que é possível, como é que é possível vir um tsunami do nada, do nada, sendo que aqui nunca teve isso? É verdade, nunca teve isso aqui, é bem estranho. Eu acho que era lero dele. Ah, também acho que ele tava mentindo, hein, acho que ele tava querendo botar medo na gente. É, aquele, sabe esses velhinho que parece, que gosta de botar medo em criança e jovem? Sim, aqueles que falam, na minha época, ah, se você sair, o bicho papal pode te pegar, o homem do saco. Cara, isso é muito chato, muito chato. É, verdade. É, que lugar que nós estamos, acho que eu me perdi, Coelha. E é mesmo, minha casa não é por aqui não, não passa por ponte? E nem a minha, mas que ponte legal, essa aqui é ponte diferente. É verdade, é bem bonita, e também é perto da praia. A praia fica logo ali, ó. Eita, espera, Coelha. O que foi? A gente tá perto da praia. E o tsunami? E se o velhinho estiver falando a verdade, Coelha? Eu acho, é, então, Razor, eu acho que é melhor a gente, é, a gente tem que se prevenir. E se prevenir como? É, vamos construir uma casa aqui, já sei, é isso. Uma casa? Foi, lembra que... Mas espera, mas espera. Lembra que ele falou desses bambus? Não ia adiantar nada? A casa vai ser destruída? Não, eu tenho certeza que a nossa casa ia durar, né, ia aguentar um tsunamizinho. Ah, então espera, você tá querendo dizer que a gente pode construir uma base bem forte? Isso, uma base. É mesmo, uma base, né? Eu pensei numa base. Hum, é verdade. E, espera, tem dois baús aqui, Coelha. Sim, você lembra que ele falou desses baús? Mas eu achei que estaria em outro lugar, não em uma ponte. É, eu também nunca imaginaria que eu ia encontrar dois baús aqui em uma ponte sem nada, inclusive. Você acredita em destino? Destino? Eu acredito. E se for destino a gente ter encontrado esses baús? Olha, tem coisas pra construir casa. Tem coisas pra construir casa? É verdade. E, Coelha? Eu acho que o velho tá falando verdade, sabe por quê? Por quê? Olha o seu redor, não tem mais ninguém nessa cidade, Coelha. Nem os carros estão passando mais nessa ponte. Nossa, é mesmo. A gente tem que correr logo sem proteger, Coelha. Vamos pegar logo, vamos pegar logo todas as coisas. Vamos pegar logo. Olha, aqui tem coisas de decoração, Coelha, olha que legal. Ah, é mesmo, você vai ter que me ajudar com isso, toma. Tá, me dá isso daqui. Olha, você vai ter que me ajudar, então, vamos lá. Eu confio em você. Espera, essa madeira aqui a gente vai deixar ela assim mesmo ou a gente pode duplicar os blocos? Eu não sei, eu sei que a gente precisa construir logo. Tá, como é que você imagina como é que a gente pode fazer isso? Não sei, a porta vai ser pra onde? A porta pode ser pro lado de... Pode ser pro lado de lá, porque aí quando a gente estiver chegando aqui, a gente só entra na casinha. Tá bom, então, vem até aqui. Então a portinha vai ser assim? Ah, já sei, é assim, a gente pode fazer uma portinha de lado, calma. Ai, a gente precisa... Como é uma portinha de lado? É isso aí, deixa a portinha pra fazer aí no cantinho que você vai entender já já o que eu vou falar. Ok. Espera, e a parede vai ser de pedra? Pode ser. Ah, você vai fazer... Você vai fazer assim, ó? Assim? Isso. Pode subir aqui então a parede? Pode, sim. Tá bom, assim. Ai, a gente... Essa altura tá boa? Essa altura tá boa? Sim, tá bom. Eu acho, não sei. Ei, mas espera, aqui tinha que ser com madeira. Onde? Aqui, nos lugares com madeira, tem que ser madeira, bobão. É verdade, isso que... Então, aqui a gente podia fazer uma janela, azulzinho. Onde? Aqui, olha. Mas espera, a janela é perigo. Não, a janela é... Só se for uma janela bem forte. Ah, em vez de vidro, a gente podia colocar um... Que tal esse bloco azul? O bloco azul? Não, acho que vai ficar muito... Mas espera, a gente tem que ter visibilidade pra ver se vai tá vindo mesmo. Eu acho que uma janela ia ficar muito legal. É verdade, eu também acho que uma janela ia ficar muito legal. Mas espera, é... E agora, o que a gente faz por aqui? A gente pode puxar assim? Sim, um pro lado, isso. Hum, deixa eu pensar. Não vai ficar muito grande isso aqui, não? Tô ficando com medo, coelha. Não, não vai ficar muito grande, não. Eu tenho certeza que não. Ok. Pronto. Pera, aqui tem que ser madeira. Ok. É, as colunas tem que ser de madeira. Quebra aqui, então. Não, aqui que tá bom. Tá bom assim? Sim. Então tá bom. Ok, agora é só colocar madeira. Quer dizer, pedra. Pronto. Aqui já foi. Aqui também já tá indo. Pronto. Então a gente já tem mais ou menos a base da casa? Sim, a gente já tem a base. É, que tal... É, não sei. Tem que botar madeira também, coelha. Deixa eu... Eu acho que eu errei aqui, ó. É, realmente. Eu preciso... Eu vou colocar esses matinhos aqui na casa só pra ficar bonitinho. Mas isso aqui é uma base, coelha. Como é que você tá pensando em decoração agora de lá de fora? Ah, eu vou... Ah, eu quero botar, tipo... Não quero... A água vai passar aqui e vai sair destruindo tudo. Você tá esquecendo disso? Ah, mas é uma base. A base também pode ser bonita. Na nina, não. Sim, sim, sim. Não adianta eu botar a bonita, sendo que a água vai destruir tudo. Ah, não tô nem aí. Eu quero botar matinho e eu vou botar matinho. Se eu quiser, eu vou colocar matinho em toda a casa. Mas a gente tem que sobreviver, porque eu não quero morrer, coelha. Não quero morrer. Eu também não. Então vamos terminar isso daqui logo. O que a gente vai colocar nessas paredes? Hum, as paredes... E também a gente tem que fazer o teto, né? Aí mesmo, o teto. E é. O teto vai ser de quê? Com a madeira processada. Hum, ok. Então, peraí. Eita, eu processei tudo. Não podia, mas tudo bem. Prontinho. Eu tenho aqui aquela bruta ainda. Toma aqui, ó. É, tudo bem. Ok. Vamos lá, a gente tem que ir logo. É, a gente tem que correr logo, porque senão o tsunami vai vir. Eita, botou errado. É, ele não falou a hora que ia vir o tsunami. E aí, como a gente vai saber? É verdade, então a gente tem que correr o quanto antes. É mesmo. Hum. Ai, meu Deus. Espera. Tô com medo. Tô com medo, Azul. Tô com medo. Eu também tô com medo. Não fica com medo, senão eu vou ficar com medo também. Ai, mas eu tô com medo. Hum, não fica. Eu vou botar a matinha aqui. E o chãozinho, a gente pode mudar também, não pode? Nossa, cuidado que aqui não pode fazer buraco, não. Não pode? Não pode. Olha aqui, ó. Se fizer buraco, cai lá embaixo na água. Nossa, cai na água. Mas a gente pode, tipo, colocar... Ai, que ia botar... Ai, eu quero botar tapetinho. Onde vai ser a sala? Tapetinho, sala pode ser... Hum, que tal se a sala for aqui, ó? Ah, mas aqui eu queria que fosse a cozinha. Hum, então a sala vai ter que ser aqui. Tá. Então coloca... Começa a mobiliar a casa. A gente precisa de janela. Mas espera. E o chão? Não vai trocar, não? Ai, mesmo. Eu vou tocar. Então vai. Vamos trocar primeiro o chão. Cuidado com os buracos. Se você cair, meu Deus do céu. Aqui é muito bom. Meu Deus, Azulzinho, toma cuidado também, Azul. Eu sou desastrado. Se eu cair, você me ajuda, hein? Eu ajudar? Eu não sei nadar, não. Você não sabe nadar? Eu não sei nadar. Ai, meu Deus. Então eu tô lascado se eu cair. Sim. Não caia. Você tem que me ajudar, coelha. A gente tem que fazer isso logo, Azul. Então vai. Vamos fazer assim. Eu vou quebrando, você vai colocando. Tá bom. Então vai. Aqui, aqui, aqui. Calma aí. Pronto? Talvez você more mais, né? Pronto? Sim. Ok, calma. Meu Deus, Azulzinho, eu tô com medo. Agora tá indo mais rápido, ó. Verdade. Vai quebrando, vai quebrando. Toma cuidado com o buraco. Você vai cair aí. Não vou, não. Não é aqui, não. Pronto. Eita, você quase quebrou eu. Quase. Toma cuidado. Toma cuidado comigo. Mas espera. Aqui, tem um bloquinho. Tá quase acabando mesmo. Ah, eu tenho mais aqui, caso você precise. Tá bom. Mas eu acho que tem bastante aqui ainda. Não vai precisar agora. Tá bom. Pronto, toma cuidado aí. Deixa eu pensar. Cuidado comigo, ou. Eita. Bobão. Chegou. Calma aí. Deixa eu pensar. É, ali onde vai ser a sala, tinha que ter um lugarzinho pra botar o tapete. Você esqueceu de deixar o lugarzinho pra botar o tapete. Ah, é verdade. Coloca, coloca os mobis ali. Tá bom, pera. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar o sofá. Vou pegar também, sabe o quê? Sabe o quê? O quê? A mesinha pra colocar televisão. Uhul. Vai ter TV, Nusa. Tá, enquanto você... Imagina a gente tá falando do apocalipse aí sem TV. Enquanto você faz isso daí, eu vou fazer a cozinha. Tá bom. Eu vou fazer bem mais ou menos, tá bom? Hum, tá bom. O importante é que a gente tem que ter comida, né? É verdade, a gente tem que ter comida. Pronto. Vou botar um desenho aqui, ó. Já tá passando. Aqui, aqui. Ih, a TV tá fora da aula. Só tá passando o He-Man, coelha. Ah, não. Só o He-Man. Eu já cansei de ver o He-Man. Alguém me ajuda. Pode deixar desse desenho. Ai, já tô enjoada de He-Man. Só o He-Man na TV. Ficou bonitazinha, sala. Tá bom. Ai, esqueci do gelado. Bora, deixa eu ver. Mas eu posso botar. A geladeira vai ser aqui. Coelha, a gente vai ter que fazer o segundo andar, porque tá muito pequeno isso aqui. Não, segundo lugar não. O segundo andar não. Então, a cama vai ter que ser aqui. Tá, tudo bem. Pode ser. A gente só precisa de um lugar logo, porque... Meu Deus, eu tô com medo. E, e, e... Mas falta mais alguma coisa. Falta a porta e janela. Ai, é verdade. Você não pegou, não? Hum, não. E agora? Eu não tenho aqui. Eu já olhei dentro do baú e não tem essas coisas de vidro nem nada ali, não. Ai, meu Deus. Olha aí pra você ver. Olha aí pra você ver. Ué? Aham. É, então, o que que você falou mesmo que eu não consegui entender? É, que, que, que não tinha vidro ali nem, nem, nem nada. Uhum, tá bom. Não tinha, não tinha. Tá bom. Eu vou colocar aqui. Olha, olha que eu, olha que eu achei dentro do baú. Cuidado. Olha que eu achei, olha que eu achei. Nossa, isso vai ser muito bom pra gente. O que que é, Daniel? Isso vai ser muito bom. Onde eu boto isso? Vou botar aqui no cantinho, tá? Tá bom. Toma cuidado, eu tô quebrando aqui. Oi? Achei que você faz as coisas nem minha vida, né? Vou te ajudar. Bobão. Aqui. Por aqui. Tá bom. Deixe tamanho do tapetinho, não tá? Eu, 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 posso botar já janela? Pode. Eita, faltou uma porta, eu posso fazer uma porta? Pode. Tem madeira aí? Tenho. Mas espera, será que a porta de madeira é forte? Não, nem mesmo. Mas a outra é qual? É de ferro, né? Uhum. A gente não tem ferro, né? Não. Hum, então ferrou. E se a gente colocasse esse, esse bloco aqui, ó, ele é, ele é um bloco muito duro, esse azul. Isso aí, para a porta? Não, a gente colocasse a porta aí na frente da porta e colocasse esse bloco azul. Ah, é uma boa ideia, é uma boa ideia. Sim. Mas a gente vai ter que se trancar aqui, né? E botar primeiro a porta para depois, e entrar pela janela. É mesmo. Até coisada aí, tudo bem. Então tá, eu tô fazendo a porta, eu fiz a porta. Pronto. Eu fiz a porta. E agora? Agora eu coloco a porta. Ah, já sei. Ih, a gente também tem uma... Nossa, eu esqueci de botar aqui, ó. Aqui. Uma mesinha para comer, né? Tem que ter uma mesinha para comer. É mesmo, bota uma mesinha aí. Coloquei aqui, ó. Nossa, muito bonitinho. Aí a gente faz assim, ó. Deixa eu colocar essas coisas aqui que eu não vou precisar. Ficou bonito, não ficou? Sim. Ficou bonito. Ai, eu acho que... Vou botar bem em cima da... E aí, faltou mais... Eu coloco mais vidro. Vidro? Sim. Hum, a janelinha. Eu vou colocar... Tem aqui, ó. Eu tenho aqui ainda. Mas a gente tem que colocar primeiro a porta, o negócio lá na frente da porta primeiro. Pode colocar já? Pode. Porque a gente vai ter que entrar pela janela. Lembre-se disso. Nossa, esse bloco é muito bonito. Nossa. Eu coloquei um montão. Eu coloquei um montão. Deixa eu ver. Ele é muito difícil de quebrar. É, ele é resistente. Então a gente vai... A gente vai sobreviver, coelha. Sim, vamos. Ficar aqui o notebook. Olha que legal. Tem um aquário de peixinhos aqui também. Ai, a gente pode colocar ele em cima desse daqui, ó. Calma. Aqui. Logo na entrada. E? Sim, vai ficar bonito. Pronto. Olha, ficou bonito o coelho. Ficou bonito mesmo, viu? Eu tenho certeza das coisas que eu falo. A gente vai poder levar os livros. Sim. Que legal. Ó, eu tive uma ideia. Eu vou precisar de comida. Aqui. Vai ser leitinho. Aqui. Pronto. Olha, a gente já tem a janta de hoje. Ai, Rajozinho. O quê? Eu tô com medo, Rajozinho. De quê? De começar de tsunami. Não vai começar ainda não. Calma, calma que eu acho que ainda vai ter tempo. Mas espera, deixa eu ver aqui. Tá bom, a casinha, não tá? Oi? Tá bonita, a casinha. A nossa base tá bonita. Vou botar isso aqui. Vamos ter um reloginho também pra gente ver sempre o horário. Ah, tem um telefone. Na verdade é um iPhone 7. Olha que eu achei, coelha. Isso aqui dá pra gente observar lá fora. Nossa, coloca ali, ó. Coloca aqui. Aqui? Sim. Hum, assim do lado da TV? Sim. Hum, então tá. Aí, tá ótimo. Ah, então... Ih, é bom que a gente pode avistar quando tiver havendo tsunami. Então você tá pronto. Eu tô com medo. Já tá bom a nossa casa. Tá linda e bela. Já tá bom, já. Mas espera, o notebook, a gente não pode esquecer do notebook. Eu quero mexer na internet. Tem mesa aí? Não. Hum... Ah, tem sim. Coloca essa daqui, olha. Ainda bem que o moço deixou... Quem, quem? A pessoa que ajudou a gente. Olha, ela ajudou mesmo. Não, coloca essa. Essa é muito bonita. Me ajuda a quebrar, me ajuda a quebrar. Essa é mais bonita, bobão. Hum... Aí. Pronto. Essa aqui é mais bonitinha. Mais bonitinha. Ah, tá bom. E agora? O que a gente faz? Tem um montão de coisas aqui ainda, porra, que a gente pode usar. Eu peguei oito iPhone 7. Você tem um pra mim também? Não, tudo meu, os oito. Ah, divide um comigo, né? Se você tem vários aí. Eita, você tem um montão. Eu tenho oito iPhone 7. Então, quatro é pra você e quatro é pra mim. Agora dá pra gente tampar isso daí. Vamos ficar olhando pra ver se vai acontecer alguma coisa. Espera, espera. Ó, eu tive uma ideia. Aí tem que colocar essa aqui também. Pra poder assar a comida. Ai, mas... Não, não precisa. Ah, já tem fogo ali. Ah, já tem fogo ali, ó. A gente pode usar micro-ondas. Hum... Eu vou fazer uma carninha pra gente. Certo. Vou ficar com fome. Eu tô com fome. Eu fico com muita fome. Ouviu? Foi uma carninha. Olha, que preço? É comida? Ah, e a gente também precisa de luz pra gente iluminar. Prontinho, mais uma carninha. Calma. Olha, você tem que economizar. Porque a gente só tem quatro carninhas. Duas é minha e duas é sua. Mas você só me deu uma. Essa aí, mas a outra é a minha também. Ah, então tá bom. Tudo bem. Tô brincando. Não, pera o quê? É que depois eu vou fazer a outra. Ah, tá. Porque você tá... Vai deixar com fome não, hein? Não, não vou. Então, e agora? Vamos comer esse pranão aqui sozinho, ó. Sozinho. Agora vamos... Ei, tampa aqui. Vamos sentar aqui e ficar olhando. Mas já tá na hora, será? Não sei. A gente tem que ficar olhando. Tá, então vamos olhar, então. Pera, deixa eu sentar aqui. Velho. Razorzinho! Razor! Pera. Pera. O que que é isso? Razor! Mas o que é isso, coelha? Meu Deus, é um tsunami, Razor! É um tsunami, ele chegou. Ele chegou, coelha. Ele chegou, Razor. Mas... Mas... Meu Deus, o que é isso? Olha, ele tá cobrindo a cidade toda, coelha. Sim, ele tá subindo. Nossa, Razor! Ai, a janela. Será que a janela vai aguentar? A janela tá ficando esquisita, coelha. Nossa! Eu acho que não vai aguentar, Razor. A gente vai morrer afogado, Razorzinho. Não, não, não quero morrer, não. Não fale isso, não. Ai, meu Deus, eu tô com medo, Razor. A gente vai ficar bem, calma. A gente vai ficar bem. Olha lá, tá. Tá, já passou, já passou. Já passou? Já passou, olha lá. Não passou coisa nenhuma. Ele tá engolindo a cidade toda, olha isso. Ah, mas já passou da gente. Pelo menos isso. Não passou não. Olha aqui, tá aqui fora também, olha. Nossa, é mesmo. A gente tá cercado de água, coelha. A gente tá embaixo da água. Nossa, Razor. Ainda bem que tem esse tanque de gás aqui, ó. De oxigênio. Ah, qualquer coisa. Era só a gente pegar, é mesmo. Então tá tudo bem. É, mas e agora? Olha isso, é muito maneiro. Não, não é. Eu sei que não é pra mim achar isso. É muito maneiro nada, eu tô com medo. Eu também tô com medo, mas é muito da hora. Olha isso. Não é. Eu tenho que parar aí com isso. Ah, pelo menos o bloquinho aguentou. Só que ali ficou preto. Mas eu acho melhor você sair daí. Vai que isso aí. Destrói. Nossa, eu tô com medo. Deixa eu botar até essa coisa aqui, ó. Ai, eu tô com medo, Razor. Não, deixa eu parar isso aqui. Porque a vidro não vai aguentar, né? É, burrão. Tá, então espera. Apesar que o vidro tá aguentando. Olha, ele só ficou branco. É verdade. Como é que pode o vidro ficar branco assim, né? É, e o bloco aqui ficou preto também. Bem estranho. Tá, eu acho... Coelha, eu acho que a gente conseguiu sobreviver a esse tsunami. Ah, sobrevivemos. Eu tô muito feliz. Eu tava com medo de morrer, coelha. Sim, mas o problema é que a gente só tem quatro carninhas. Hum, eu tenho uma aqui e você falou que tinha outra pra mim aqui, hein? Ah, você é muito gordo. Eu vou esquentar essas duas pra mim aqui. Tá, esquenta pra você essa daí e essa aqui é minha. E coelha, eu acho que eu vou descansar porque que eu tô com choro. Ah, eu acho que eu também. Ai, eu vou entrar aqui. Ai, você dorme no sofá. Vai, bora, vai. Você dorme no sofá. Eu tenho que dormir no sofá por quê? Porque você dorme no sofá. Não, não, não. Essa cama aí é minha. Não, não, não. Você dorme no sofá e ponto. Eu que mando aqui. Boa noite. Tá bom então, chatona. Chatou.